Olá, segundo ano! Olá, estudantes! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como você está? Eu estou bem, sim? Excelente! Diga-me, quantas... 1, 2, 3... Quantas garotas estão lá na sua casa? Hum? In minha casa, há duas garotas. Excelente, estudantes! Então, vamos lembrar. O que é isso? Ear. Eu uso meu ear para ouvir. Muito bom. O que é isso? Eye. Eye. Eu uso meus olhos para ver. Excelente! O que é isso? Nose. Sim! Eu uso meu nose para ver. O que é isso? Tongue e mouth. Sim! Eu uso meu tongue para ver. Muito bom, estudantes! E o que são essas? Essas são minhas. Eu uso minhas mãos para tocar. Muito bom, estudantes! Excelente! E isso? É isso? É isso? Soft ou hard? Hard! Excellent! Muito bom, estudantes! E agora, o que é o monkey? É isso? É o monkey hard ou curt? Soft! Excellent! And this? Is this cold or hot? Cold! Very good! And this is hot! Excellent! So now, students, please open your books, page 33. Okay? Page 33. Let's do this activity. Yes? Bye!